Estão acabando com tudo em volta. Um dia antes era uma mata atlântica cheia de inocentes, hoje está virando deserto, empoeirado e sem vida. O que é mais importante? O dinheiro ou as pessoas que morrem de doenças pulmonares, respirando esse pó poluído com minerais pesados, e bebendo água misturada com esse mesmo veneno. Lençóis freáticos entupidos, pulmões entupidos, e o turismo ecológico, que antes era fonte de riquezas para a região, se transformando em deserto, coerento e desabitado. Cenário horrendo de um futuro que começou há décadas atrás. Será que ainda há esperança? A CIDADE NO BRASIL